Música Boa noite, hoje é sexta-feira dia 29 de julho E você é meu convidado para assistir o Esporte Mais Confira tudo o que vai rolar no programa de hoje Netuno entra em campo contra o Santos Bay e quer vitória para subir na classificação da Copa Paulista Locomotiva recebe Bandeirante de Birigui em casa e quer marcar seus primeiros pontos na segunda fase da quarta divisão Palmeiras vai ao Rio de Janeiro e quer manter a liderança Diretoria Tricolor espera bom público contra o Chapecoense no domingo Cristóvão Borges pode mudar esquema tático para jogo no sul Novela Alex ainda não teve capítulo final no Peixe E confiram os jogos da Várzea em São Caetano e Mauá nesse final de semana Tudo isso e muito mais do esporte da região você confere agora no Esporte Mais E você aí é meu convidado para participar aqui do Esporte Mais Hoje vocês podem estar vendo que o Marcos Bonechini não está aqui com a gente Ele teve um problema e muita gente ontem brincou através do nosso WhatsApp Falando que um dia queria me ver, só escutava minha voz Queria me ver mais rápido do que vocês imaginavam Isso acabou acontecendo E agora interaja aí com a gente, mande seu e-mail para a gente Esporte Mais TV Mais ABC ponto com ponto BR E através do nosso WhatsApp 11 952348909 Manda sua pergunta, manda seu abraço, interaja O importante é você participar com a gente E agora eu queria apresentar aqui o meu convidado de hoje O atacante, artilheiro do Grêmio Mauáense Da Locomotiva, Jorge Mauá Jorge, obrigado por ter vindo mais uma vez aí Contando com a gente para falar um pouquinho aí do Grêmio Mauáense Falar de você um pouquinho, obrigada, viu? Sim, boa noite Ana, boa noite pessoal de casa É um prazer estar participando com vocês aí Como você falou, essa segunda vez para mim foi importante também É legal estar com vocês aí Obrigada, Jorge Queria falar um pouquinho aí com você sobre a tua carreira E sobre a chegada de uma nova pessoa aí Que pegou meio que todo mundo de surpresa, né? Acredito que tanto os torcedores como o elenco Que é a chegada do técnico Jameli, né? Queria que você falasse um pouquinho como foi Eu vi que teve já uma conversa entre você e o Jameli Ele te chamou já de canto Como que isso está acontecendo? Como que foi essa chegada para você? Sim, nós jogadores confiamos no professor Jameli também Ele conversou com nós na terça-feira E expôs o que ele precisa de nós O que nós precisamos dele também nesse momento Que é um momento difícil para nós Que perdemos o primeiro jogo em casa E isso daí vai ser de fundamental importância A vinda dele para o Grêmio Legal Vamos aí, vamos saber agora Confira com a gente o que rola nos times do ABC A gente está falando dos times do ABC Então vamos ver um pouquinho o que vai acontecer nesse final de semana O time sub-20 do Azulão volta a jogar amanhã às 3 da tarde Pelo Campeonato Paulista Sub-20 Ele enfrenta o time do Esporte Clube São Bernardo No estágio do Baetão O time está com 21 pontos no primeiro lugar do Grupo 4 Já o time principal continua sua preparação Para a próxima rodada da Copa Paulista O sub-20 do Ramalhão vai amanhã a São Paulo E às 3 da tarde encara no estágio Conde Rodolfo Crespe O time do Juventus O time está na sétima colocação do Grupo 4 com 10 pontos O time principal do Netuno recebe o time do Santos B Amanhã às 3 da tarde no estágio Anacleto Campanella Pela Copa Paulista Os valores para os setores, exceto Camarote São de R$ 10,00 a inteira e R$ 5,00 a meia O time sub-17 estreia na próxima fase da competição Amanhã às 11 da manhã no estágio Bruno Lazzarini Em Leme contra o Lemense O Cade recebe na segunda, dia 1º de agosto Às 10 da manhã no estágio do Baetão A equipe do Santa Cruzense O time está no Grupo 7 Em segundo lugar com 3 pontos A locomotiva joga amanhã às 3 da tarde No estágio Pedro Benedetti Contra o Bandeirante de Birigui Pela segunda rodada da segunda fase Do Campeonato Paulista da 4ª Divisão O time ainda não marcou pontos Relembrando que será A estreia do técnico Paulo Jameli No comando da equipe É isso aí Vocês conferiram agora o que vai acontecer Com os times da região Tem em volta do sub-20 Aí a gente tem o Ramalhão Que não está na Copa Paulista Infelizmente nem ele Nem o São Bernardo Mas está aí com o sub-20 Participando do Campeonato Paulista Da série sub-20 Jorge, queria saber um pouquinho de você Você é o artilheiro 18 gols nessa competição O que você espera para essa próxima fase agora? A gente jogamos em Santa Cruz do Rio Pardo Não teve um desempenho legal, bacana Que nós estávamos esperando Sair com a vitória de lá Não concluímos em gol Mas, se Deus quiser Sábado e amanhã A gente tem que ir para cima Que nem o Jameli estava falando É matar ou morrer Porque a gente precisamos dos três pontos E vamos atrás deles Eu queria saber de você também Essa segunda fase Vocês estão sentindo uma diferença nela? É um campeonato completamente diferente? Ou é uma sequência mesmo Que só vai se aprimorando com o passar dos jogos? Não, os times ficam mais qualificados Os times começam a ficar um pouco mais qualificados A estrutura dos times melhoram A segunda fase é um pouco complicada Por causa da distância Mas eu acho que o Grêmio está trabalhando em cima disso também Para dar uma estrutura boa para nós Que vamos viajar para longe Fomos viajar sábado passado Teve uma estrutura boa para nós jogadores Ter um desempenho bom no domingo Isso daí é de fundamental importância também E amanhã? A torcida vai ser importante? A presença da torcida ali Apoiando o time para esses três pontos saírem finalmente? É importante É importante o torcedor estar lá no estádio Nos apoiando Nós precisamos do apoio dele Daquele calor ali deles Que eles sempre estão fazendo a diferença nos jogos Sempre os amigos estão indo ali Eu gostaria de chamar o torcedor mauaense O amigo, o pessoal do locomotivo O pessoal da Varsa também Que eu tenho um carinho especial por eles Eu gostaria que eles fossem lá Ajudassem nós para sair com a vitória Que amanhã vai ser de fundamental importância E nessa transição de técnicos Vocês atletas sentiram uma mudança Em relação à parte tática Posicionamento Ou o Jameli vem seguindo o trabalho Que o Fernando estava fazendo com vocês Que foi um trabalho sensacional Nessa primeira fase Não, sim O trabalho do Fernando para nós É fundamental importância E o Jameli só está acrescentando Só a experiência dele Ele não mudou o time Ele está mantendo o mesmo elenco Mesmo jogadores que vão começar jogando É o mesmo time que estreou contra a Santa Cruzense Então ele só está aprimorando algumas coisas dele Posicionamento, faltas, alguma coisa assim Ah, perfeito Vamos ver aqui que tem pessoal Já está interagindo com a gente Aqui, vamos lá O Newton de Santo André Está dizendo boa noite Vai com tudo O Flávio de Santo André Olá, boa noite Bom programa E pedido para mandar um beijo aí Para a filha Sara E para a sobrinha Beatriz Um beijo Sara Um beijo Beatriz Obrigado por estar acompanhando aí com a gente Tem mais um aqui Hoje o J Mais e o Esporte Mais Tiveram as mulheres à frente dos programas TV Mais sempre surpreendendo Sérgio Fernandes de Santo André Da Vila América É isso aí pessoal Manda aí o seu recadinho para a gente Manda o seu abraço Manda o que você está achando do programa Se você quiser fazer alguma pergunta aqui para o Jorge Mauá O programa é feito para vocês Com a participação de vocês E agora a gente vai para um rápido aí Recadinho que não pode faltar Aquele recadinho do Blue Tree Towers Você já conhece o Blue Tree Towers Santo André? Olha, referência em hotel Quando a gente fala aqui na região do Grande ABC Todas as suítes foram planejadas pensando em você Claro, para ter mais conforto Seja para uma viagem de negócios Ou então final de semana Com toda a família Para aquele momento de lazer Então vale a pena Olha só que bacana Você vai encontrar aqui no hotel 200 confortáveis suítes Divididas em duas categorias São o Junior e tem a Premier também Todos com dois ambientes Tem mini cozinha, sacada E estão disponíveis para você Estação de trabalho Acesso à internet, Wi-Fi E muito mais Agora, além de tudo isso Olha só que maravilha, gente Uma hospedagem na suítes Júnior aqui Livre acesso para a área de lazer Fitness no hotel Café da manhã Servido lá no restaurante Sabe por quanto? Só R$ 180 Ainda você vai ganhar um par de ingressos Para um stand-up Lá no Hilários Comedy Bar Bom demais, né? Para você ter mais acesso A informações reservas Pode entrar em contato pelo telefone 2199-7000 Então venha conhecer o hotel Toda essa estrutura que é fantástica 1464 da Avenida Portugal Em Santo André Referência aqui na região Da Grande ABC É Bluto Itaúres Esperando você É isso aí Confira Vá até o Bluto Itaúres Dê uma ligadinha para eles Eles estão sempre com promoções Se você se falar aqui Que viu na TV Mais Ou no Esporte Mais Já sabe Tem sempre aquela vantagenzinha ali Vamos falar mais um pouquinho Aqui com o nosso convidado O Jorge estava falando para mim Que são 18 gols na temporada 11 nesse campeonato É isso, Jorge? Isso, 11 no campeonato 31 jogos esse ano E 18 gols Nossa, aí Tá vendo, pessoal? Tem gente que tenta isso E não consegue Tá jogando aí em outros times E não consegue fazer isso Jorge, o que você acha Que te leva a fazer Marcar tantos gols assim? Você acha que é uma preparação? Ou você tem um time de bola? Explica um pouquinho Para o nosso telespectador Assim, eu sou jogador de salão Joguei 18 anos salão Então no salão eu era pivô Então eu trouxe um pouco Do salão para o campo Então na frente do gol Você tem que ter uma calma Você tem que ter uma tranquilidade Porque é menor Do salão Bem menor do que do gol Do campo Então eu sempre vejo Romar Esses jogadores Ronaldinho Então eles têm a frieza Na cara do gol Então eu procurei sempre Fazer o goleiro pular Então esse é o meu diferencial Na cara do gol ali Eu tenho tranquilidade Não tenho pressa para fazer gol Não sou de chutar forte Sou só de colocar E tirar do goleiro Pegando aí Esse seu gancho Que você falou De Romário Ronaldinho Qual deles Te inspira mais? Qual deles Que você Até vê Tem a gente Às vezes Que se inspira em alguém E se assemelha a outro Para você Quem é O cara Que você fala Pô Eu quero Faço as coisas Para ser igual a ele Um que eu também não falei O Romário O Romário tem uma frieza Ali dentro da área Igual a poucos E era centroavante Não era grande Era um jogador De baixa estatura Então eu me espelho Muito nele Eu vi muitos jogos dele Eu tenho gravado jogos Sempre procuro na internet Um pouco Para aprimorar também O que eles tinham Passar para mim também Eu sei que não é muita coisa Que eu posso fazer Mas eu vou no dia a dia Ali no meu trabalho Ali as finalizações Eu tento um pouco Pegar o que eles faziam Perfeito E agora a gente vai dar Uma paradinha Mas daqui a pouco A gente está de volta Fica ali E nós estamos de volta Está aqui com o Esporte Mais E lembrando você Participe através do nosso e-mail Mande seu recado Mande seu abraço O nosso WhatsApp É 119-5234-8909 E tem bastante gente Mandando mensagem aqui Vamos lá O Cristiano do Valparaíso Ontem comecei a falar Sobre a sua presença Na frente das câmeras E não é que isso aconteceu Tudo de bom para você Tudo de bom para você E para o Marcos Bonechini Obrigado Cristiano O Wilson Sacugawa De Mauá Boa noite a todos Jorge Mauá Vai ser fácil reverter o placar Na casa do adversário E como está o time Vocês estão bem concentrados O fator psicológico Afeta um pouco em campo Um grande abraço Jorge traz os três pontos Para Mauá Estou apostando em você Bacana Isso daí O torcedor Sempre está conosco Até nos treinos Eles vão lá Tirar foto conosco Isso daí para nós É muito legal Saber que estamos Presentando o nome Da cidade E estamos Estão indo bem Isso aí Gente Agora vamos chamar Rapidinho A Várzia O que vai acontecer Aqui na Várzia É uma parceria Nossa Lembrando Com o Diário da Várzia Do jornalista Vitor Limeira E nesse final de semana Tem final da primeira divisão De São Caetano No campo do Santa Maria Às 10 horas da manhã Metalúrgicos Verso Jabaquara E em Mauá As quartas de finais Da série Ouro No estádio Pedro Benedetti Às 9 da manhã O Vila Assis Enfrenta o Camarões Às 11 O Vila Nova Enfrenta o Família Canadá E no campo do Itapeva Às 9 da manhã Jardim Santa Rosa Contra Grêmio Maringá E às 11 horas Cruzeiro versus Quaptuba E é isso aí Confiram aí Prestigiem a Várzia A Várzia Ela traz muita gente importante E ela Mexe com muito na cidade Em todas as cidades Vamos prestigiar E os torcedores Estejam sempre no campo Prestigiando seus times Fazendo aquela festa Que é de dar inveja A muitas torcidas Aí no Brasil A Várzia A Várzia Aqui do ABC Ela é sensacional E eu sei que você Às vezes joga na Várzia Sim, verdade Eu vim da Várzia Tenho um carinho especial Pelos Torcidas da Várzia Ali Eles são um carinho especial E eles têm É sem palavra O pessoal de Mauá Principalmente Só tenho a agradecer A todos Passei por vários times Se eu for falar Todos aqui Vai acabar o programa Então Mandar um abraço Para todos Que eu vesti a camisa Com muita honra E só agradecer a eles também Mas é bem legal Isso que você está falando Mostra A gratidão Que você tem Porque às vezes Tem alguns jogadores Que eles acabam Saindo disso Eles acabam Chegando num time E esquecem Lá das suas origens E esquecem De agradecer As pessoas Que lhe abriram As portas Lá atrás E agora Vamos falar Vamos conferir aí O que rola Nos times grandes O Tricolor Recebe no domingo Às 11 da manhã No estádio do Morumbi O time da Chapecoense Pela 17ª rodada Do Brasileirão O time treinou hoje Pela manhã No CT da Barra Funda O técnico Bausa Comandou um treino tático Sem a presença Da imprensa Gilberto Com o entorce Segue no refis E é dúvida Para a partida O provável São Paulo Que vai a campo No domingo É com Denis Bruno Lugano Maicon Carlinhos Thiago Mendes Hudson Kelvin Cueva Michel Bastos E Centurion Já foram vendidos Mais de 33 mil Ingressos Para a partida No Morumbi A expectativa Da diretoria É de ter Mais de 35 mil Torcedores Bufarini Foi apresentado E vestirá A camisa 18 Ele declarou Que já jogou De volante Nos últimos Três anos De lateral E também Pode jogar Pela ponta O timão Vai a Porto Alegre Encarar o Internacional No domingo Às 4 da tarde No estádio Beira Rio O técnico Cristóvão Borges Estuda mudar A disposição Tática Do time Para domingo Além dos retornos De Fagner E Elias No time Titular O esquema Pode passar De 4-2-3-1 Para 4-4-2 O provável Time Deve ser Cássio Fagner Balbuena Iago Wendel Bruno Henrique Elias Giovani Augusto Marquinhos Gabriel Romero E André Sendo que Romero Passará a jogar Alinhado com André E Giovani Augusto E Marquinhos Gabriel Dividirão melhor A criação No meio campo O técnico Cristóvão Borges No treino De hoje à tarde Fez uma atividade Técnica Danilo Hoje treinou Com um grupo Camacho Já treina Normalmente E em breve Será aproveitado Durante o treino O técnico Realizou trabalhos Com um grupo De três jogadores De ataque Contra dois defensores Os defensores Se revezaram As duplas Iago Balbuena Fagner Wendel E do outro lado Arana Leo Príncipe Wilson E Leo Santos O Peixe Recebe no domingo Às 4 da tarde Na Vila Belmiro A equipe do Cruzeiro O time treinou Agora à tarde No CT Rei Pelé O técnico Dorival Júnior Comandou um treino Tático E depois um recreativo Mas ainda faz mistério Com um time Que vai a campo No domingo Lucas Lima Não treinou O time B do Santos Contratou o jogador Matheus Lima De 23 anos O jogador Estava jogando Na Albânia E já foi relacionado Para o jogo De amanhã Contra o Água Santa Novo capítulo Sobre o zagueiro Alex O presidente Modesto Roma Declarou que Para sair negócio O jogador Precisa abrir mão Das luvas E seu empresário Da comissão O Verdão Vai ao Rio de Janeiro Enfrentar o time Do Botafogo No domingo Às seis e meia Da tarde Na Arena Botafogo O time treinou Agora à tarde Mas o técnico Cuca só liberou A entrada da imprensa Após os treinos Táticos Notícia quente Na academia Diretoria do Palmeiras E do Manchester City Já entraram em acordo Para a venda De Gabriel Jesus Falta apenas detalhes Da parte do jogador Para o acerto Ser colocado no papel E concluído Pelas partes Independente do acordo Fechado O atacante Gabriel Jesus Ficará até o final Do ano No Alve Verde A diretoria Segue a procura No mercado nacional Para nomes No ataque E meio campo Mas não demonstra Pressa E quer tomar Decisões com calma Sem loucura É isso aí Você ficou sabendo De tudo o que vai acontecer Com os times grandes De São Paulo Nesse final de semana Que estão aí Jogando pela 17ª rodada Do campeonato brasileiro Vamos ver aí Se vai ter uma variação No G4 Se Palmeiras Continua na frente Santos permanece O Corinthians Que está ali Naquela briga com o Grêmio A gente vai ver aí O que acontece A gente está acabando Aqui o nosso tempo Está estourando Jorge Eu queria te agradecer Deixo esse espaço Para você Para você fazer Os seus agradecimentos Eu sei que é importante Nessa hora A gente poder Contar com os patrocinadores E poder falar Sobre eles também Então fica à vontade Por favor Sim Agradecendo Pelo espaço aberto aí Mandar um grande abraço Para o Rafael Agostinho Que é meu fisioterapeuta Que é um cara particular Um amigo mesmo Que está me ajudando Sempre no dia a dia Sempre quando eu machuco Estou com alguma lesão Ele está lá Então esse cara Para mim é Fora de sério Também o Neykar Sempre está me ajudando Sabe que não é difícil Sabe que não é fácil Essa caminhada do esporte No Mauáense Às vezes Salar atrasa Então sempre ele está Me dando uma força também E mandar um abraço também Pessoal Ele até mandou mensagem Para você O Newton Da Fura Andréense Dá um abraço Ele pediu Ele está online Com vocês aí também Está mandando mensagem Agradecer o torcedor Mauáense Que eu creio Que amanhã Vai todos lá Vai nos apoiar E dedicação total Não vai faltar O time está focado Todos estão querendo A gente precisa Desse acesso A cidade merece O time está fechado Está unido Importa qual O treinador que for A gente está fechado Também com o Jamel Igual estava com o Fernando Então gostaria Do apoio deles aí também Jorge eu agradeço A você Obrigada mais uma vez Por ter atendido Ao nosso convite E pode ter certeza Que outros convites virão E a gente quer ver gol E não é só A gente aqui Não tem mais gente pessoal Aqui interagindo Antes de terminar Rapidinho Falando aqui Jorge Mauá É matador Esse sim Honra essa cidade A Letícia Garcia Mandando essa mensagem Ana está arrasando Parabéns Juliana Obrigada Que programa maravilhoso Hoje Que linda você Apresentando A Jéssica de Santo André Obrigada gente Desse jeito eu vou terminar O programa vermelha Boa noite Meu nome é Arnaldo Estou muito confiante Na locomotiva Ainda mais com o matador Jorge Mauá É isso aí gente E queria mandar um beijo Especial para o Marcos Bonechini Que eu sei que está Assistindo a gente Para Antônia Lúcia Também Para o pessoal Da Arena Camelias Que está aí ligadinho E um abraço Todo especial Para a Ana Clara Da Vila América E para a Eva Que está ali junto com ela Assistindo esse programa Gente Obrigado Amanhã não tem programa Mas segunda-feira Marcos Bonechini Está aqui de volta E a gente vem com todas as notícias Aí do esporte Do que rolou no final de semana Boa noite Obrigado E até segunda-feira E até segunda-feira E até segunda-feira Obrigado.